O jogo a mais de 400 quilômetros de Belo Horizonte não foi problema para a torcida do Cruzeiro, que lotou o estádio Kleber Andrade e fez a festa. O Flamengo só não tinha Romário, mesmo assim, chegou pouco ao ataque. Assustou apenas em cobranças de falta, como esta de Edmundo e outra de Dejair, que acertou a trave. O Cruzeiro provou que é o melhor time do brasileiro. Precisava vencer e venceu. Logo aos 3 minutos, Roberto Gaúcho escapou pela esquerda e Paulinho completou na área, 1 a 0. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Paulo Roberto cruzou e Marcelo de cabeça fez o décimo gol dele no campeonato. Recebeu o beijo de Paulo Roberto. Agora ele é artilheiro junto com Túlio. O futebol do Cruzeiro sobrou em vitória. Se não perdesse tantas chances, o time sairia com uma goleada. Mas saiu classificado. Era o que interessava. É gostoso demais a gente se sentir assim. Já estamos entre os quatro. E agora é trabalhar o segundo turno com a mesma determinação para a gente entrar com vantagem na final. Com certeza a gente vai chegar às finais e vai disputar o título.